Escândalos polêmicas e milhões de seguidores, a vida turbulenta de Whindersson Nunes. Neste vídeo, vamos falar sobre as controvérsias que cercam um dos maiores influenciadores do Brasil e como ele conseguiu construir um império nas redes sociais apesar de todas as críticas. Deixe seu like, que o resto eu te conto. Whindersson Nunes é um dos maiores comediantes brasileiros da atualidade. Ele nasceu em Bom Jesus, no Piauí, em 1995 e começou a fazer vídeos para o YouTube em 2013, enquanto trabalhava em uma loja de informática. Seus vídeos rapidamente se tornaram populares, com destaque para as paródias de músicas famosas. Com sucesso na internet, Whindersson começou a fazer shows de stand, a comedy pelo Brasil, se apresentando em teatros e casas de show. Em 2016, ele lançou o DVD Mar Menino, que vendeu mais de 200 mil cópias e se tornou um grande sucesso de vendas. Whindersson também é um empresário bem-sucedido. Em 2017, ele lançou sua própria produtora de conteúdo, a Whindersson Nunes Produções, que já produziu diversos shows de comédia pelo Brasil. Ele também é sócio de uma agência de publicidade, a Brothers e já investiu em startups, como o aplicativo de caronas Jovem Pan. Whindersson Nunes é um dos maiores YouTubers do Brasil e detém diversos recordes na plataforma. Em 2018, ele se tornou o segundo YouTuber mais seguido do mundo, atrás apenas de Piu Daipai. Em agosto de 2019, Whindersson ultrapassou a marca de 35 milhões de inscritos em seu canal, Tornando-se o segundo canal brasileiro mais seguido na plataforma, atrás apenas do canal Condizila. Além disso, Whindersson detém o recorde de vídeo mais visto do YouTube Brasil, com o clipe Bohemian Rhapsody Paródia da Música do Queen, que possui mais de 114 milhões de visualizações. Ele também detém o recorde de vídeo mais curtido do YouTube Brasil, com o vídeo Tente Não Rir, que possui mais de 6,7 milhões de curtidas. Em 2020, Whindersson também entrou para o Guinness World Records como o YouTuber que mais arrecadou dinheiro em uma transmissão ao vivo beneficente com o evento. Juntos pela Amazônia que arrecadou mais de 2,5 milhões de reais para a preservação da floresta amazônica. Além de suas conquistas, Whindersson também esteve envolvido em algumas polêmicas. Whindersson teve um fim de relacionamento com Luísa Sonza muito conturbado. Em 2020, ele teve um desentendimento público com o comediante Carlinhos Maia, que foi convidado para ser padrinho de seu casamento mas não compareceu à cerimônia. Whindersson também foi criticado por alguns seguidores por fazer piada sobre a pandemia de Covid-19. Em 2021, Whindersson anunciou que estava se afastando das redes sociais e da carreira de comediante para cuidar de sua saúde mental, após passar por um período de depressão. Sua decisão foi apoiada por fãs e colegas de trabalho, que o elogiaram por sua coragem em falar sobre o assunto e buscar ajuda profissional. O youtuber de 27 anos montou um grande espetáculo para encarar em uma luta festiva um adversário de peso, a Celino Popó Freitas. Tetra campeão mundial dominou o combate e quase levou Whindersson à lona no sexto rádio. Mas a celebração era o que importava no Fight Music Show. Com a ajuda da arbitragem, o youtuber resistiu aos golpes de Popó. O empate coroou a festa. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!